Item de número 9, processo 48500-005738-2016, dígito 24. Requerimento administrativo interposto pela Companhia Estadual de Distribuição de Energia Elétrica, com vistas à aplicação da resolução normativa número 766 de 2016, em relação à cessão de direitos emergentes e estruturação de fundo de investimento em direitos creditórios. Relator, diretor Reive Barros dos Santos. Obrigado. 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 Em 8 de novembro de 2016, a Companhia Estadual de Distribuição de Energia Elétrica, C3ED, protocolou pedido de anuência a ANEL para contribuição de garantia formada por recebíveis. Em 30 de maio de 2017, diante da aprovação da resolução 766 de 2017, que estabeleceu novas diretrizes para a construção de garantias por parte de agentes setoriais, O pleito da C3ED não foi reconhecido, através do espaço de 1468, devido à constatação de perda de objeto. Em 12 de junho de 2017, a C3ED apresentou novo requerimento, por meio do qual apresenta, resumidamente, o contexto econômico e financeiro da empresa, e a consulta de consultor SFF sobre a possibilidade de atendimento excepcional ao disposto no inciso VI do parágrafo único do artigo 3º da resolução 766, que exige que a concessionária esteja adiplente com as suas obrigações setoriais no momento da captação dos recursos. A distribuidora propôs a inclusão de cláusula de condição suspensiva, nos termos do artigo 125 do Código Civil, para que a acessão de crédito seja aperfeiçoada apenas após o adiplimento das obrigações setoriais da companhia, que é temporariamente já em aberto. Em resposta, a SFF, através do ofício 373, informou que tal procedimento não estava previsto na regulamentação, o que limitava o posicionamento da superintendência. Eu estou com dificuldade de rolar aqui. Em resposta, a SFF, através do ofício 373, informou que tal procedimento não estava previsto na regulamentação, o que limitava o posicionamento da superintendência. Em 17 de julho de 2017, a distribuidora, através do ofício 059-GP-2017, encaminhou o requerimento para a diretoria e, após a realização de reunião na ANEL, enviou o ofício 074-2017-GP, endereçando a matéria à diretoria. Em 11 de setembro de 2017, o processo foi distribuído. Em 9 de outubro de 2017, recebi em reunião a representante a C3AD, e, em 19 de outubro de 2017, a C3AD apresentou considerações adicionais a respeito do requerimento oral analisado. Eu não estou conseguindo rolar o meu aqui. Eu não estou conseguindo rolar o meu aqui. Consigo. Talvez fosse por lá. Portanto, é o relatório. A Procuradoria já se manifestou. Trata-se da análise de requerimento apresentada pela Companhia Estadual de Distribuição de Energia Elétrica, relacionada à contribuição da garantia de cessão de parte dos direitos emergentes para o Fundo de Investimento em Direito Creditório, FIDIC. A proposta submetida pela C3AD consiste na cessão de parte dos seus direitos emergentes do contrato de concessão do Fundo de Investimento em Direito Creditório, FIDIC, para a captação de recursos no valor máximo de R$ 300 milhões. Entretanto, a Resolução 766, de 2007, prevê que a concessionária esteja adiplenta em suas obrigações setoriais no momento da captação de recursos, condição que não é atendida atualmente pela C3AD. Diante da condição de inadimplência dos encargos setoriais e do fato de que parte dos recursos provenientes da operação financeira servirão para a regularização deste débito, a distribuidora propôs a inclusão de cláusula na condição suspensiva nos termos do artigo 125 do Código Civil, para que a cessão de crédito seja aperfeiçoada apenas após o adiplimento das obrigações setoriais da companhia que estão em aberto. Para tanto o rito estabelecido, seguiria a seguinte sequência. O momento 1, a assinatura do contato de cessão, aquisição e promessa de cessão de direitos de crédito e outras avanças pelo FIDIC e pela companhia. Um segundo momento, que seria o desembolso de recursos relativo ao pagamento de direitos de emergência do FIDIC com depósito do valor em conta corrente dito em visualidade da companhia. Um terceiro movimento, que seria com o recurso disponível, a companhia realizaria os atos necessários para adiplir com as obrigações setoriais. E o momento 4, comprovado o adiplimento, as condições previstas na cláusula da condição suspensiva estariam atendidas, possibilitando o aperfeiçoamento da cessão dos direitos emergentes de forma válida, eficaz e execuível. E, por fim, o último momento, o momento 5, após o aperfeiçoamento da cessão, os direitos emergentes passariam, então, a integrar a carteira do FIDIC. Ao ser consultada, a SFF esclareceu que o pleito da distribuidora difere do previsto na resolução normativa vigente e que, ainda que tal estivesse alinhada à resolução, não há uma manifestação de anuência em relação às operações de oferecimento de direitos emergentes em garantia, cabendo aos próprios concessionários realizar a ações necessárias à contratação. A SFF resta apenas a execução do controle a posterior. Segundo a distribuidora, a condição de inadimplência setorial somente estaria solucionada a partir da realização da operação financeira e, dessa forma, encaminhou a sua proposta de encaminhamento para a análise da diretoria. Entendo que a proposta apresentada pela empresa compromete os mecanismos estabelecidos na resolução 766, uma vez que a exigência de regularização das inadimplências com obrigações setoriais consiste em elemento importante para o monitoramento da saúde econômico-financeira da concessionária, além disso, se a empresa não tem condições de quitar as obrigações setoriais antes de captar recursos, é sinal de que a sua situação econômico-financeira é tão grave que a captação pretendida postergará o problema. Entretanto, não se trata apenas da falta de pagamento pontual de encargo, mas de inadimplência desde setembro de 2016 da CDA Itaipu até o mês corrente. Vale ressaltar que, no âmbito do monitoramento realizado pela SFF, consta que a C3ED se encontra em situação crítica tanto na dívida quanto no aspecto operacional. Considerando o cálculo da dívida constante no anexo 3 do contrato de concessão, a C3ED está com endividamento de mais de 3 bilhões, incluindo em torno de 800 milhões relativo ao encargo setoriais renegociados ou em atraso. O gráfico 1 apresenta o montante de endividamento bruto da distribuidora. Então, portanto, eu quero destacar esse trabalho realizado atualmente pela SFF, e isso aí é feito para todas as distribuidoras, que permite fazer uma avaliação do acompanhamento da trajetória econômico-financeira da distribuidora. Isso faz com que, antecipadamente, nós possamos avaliar a situação econômica-financeira da distribuidora, e no caso específico da C3ED, pelo que nós estamos observando aí nesse gráfico, a situação da empresa é insustentável. Em condições normais, se nada for feito do ponto de vista não ortodoxo, certamente essa empresa terá dificuldade em operar e manter o sistema. Então, nós percebemos aí nesse primeiro gráfico o endividamento bruto, o pessoal percebe-se aqui uma trajetória desde 2011, onde consideramos as dívidas bancárias, atuarial, tributos e mútuos, e há uma evolução progressiva e até exponencial. Nós saímos de 2011 numa dívida total de 1,5 bi, nós estamos agora em junho de 2017 com uma dívida de 3,1 bi. Portanto, dobrou essa dívida nesses últimos seis anos. No caso do desempenho operacional, a empresa não é capaz de gerar receita suficiente para cobrir as despesas, resultando em EBITDA negativo em mais de 350 milhões. E se for levado em conta os seis primeiros meses desse ano, e os últimos seis de 2016, esse gráfico 2 apresenta o comparativo do EBITDA regulatório com o EBITDA ajustado. Portanto, veja aí a situação, que é uma situação que eu estou classificando como insustentável. Nós temos o EBITDA regulatório, aí em azul, que seria, em condições normais, uma empresa com a saúde financeira equilibrada estaria na faixa de 343 milhões. E o que nós estamos verificando é um EBITDA negativo de 363 milhões. Portanto, uma diferença aí de menos de 206,5%. Vale observar que a adimplência setorial é um requisito para que a distribuidora faça juiz ao reajuste tarifário e que será estabelecido ainda no mês de novembro. Assim, a captação de recursos da ordem de 300 milhões, segundo a distribuidora, teria como principal objeto a captação dos seus débitos com encargos setoriais em atraso, que somam aproximadamente 212 milhões com a CDE e 344 milhões de Itaipu e 60 milhões de ProINFA. Portanto, nós estamos falando aí algo em torno de 612 milhões de dívidas em encargos setoriais. Diante do histórico e resultados operacionais medidos pela EBITDA, existe grande risco de a empresa conseguir se tornar adimplente logo após a captação do recurso, quitando ou renegociando o débito. Mas, no momento seguinte, volta a uma situação de inadimplência, talvez que ela não tenha geração de caixa específica. Ocorre que esse risco se torna acentuado quando a empresa não percebe o seu reajuste. Trata-se de um complexo trade-off, onde é necessário avaliar em que condição observa menos ponto negativo. Portanto, a empresa, se hoje não tem condições de gerar caixa, e ainda assim ela não obtém o reajuste necessário que poderia dar um alívio, é uma situação onde a gente já estaria, desde já, declarando uma situação de insolvência da empresa. Portanto, nós avaliamos os aspectos positivos, os aspectos negativos dessa excepcionalidade que nós estamos tentando, pelo menos eu estou trazendo uma proposta da liberação, no sentido de que, uma vez sendo feita a anuência para esse caso específico, eu reafirmo a excepcionalidade do caso, é que esse recurso oriundo desse empréstimo, ele seja integralmente utilizado para a quitação das obrigações setoriais. Tendo em vista que é uma adiplência dos encargos setoriais, que pode atingir de forma sistêmica todos os agentes, e aí a nossa preocupação do sistema delegado nacional, entendo que a melhor alternativa seria evitá-la, pelo menos no curto prazo. Isto é, a minha proposta de deferimento do pleito de fraculização da resolução 766, no índice, não indica que a empresa encontre condições econômico-financeiras sustentáveis, e sim que ela se encontre em situação tão crítica, que a não percepção do seu reajuste, que vai se dar agora, nesse mês de novembro, dia 21, levará ao colapso. Assim, propõe o deferimento do pleito na C3ED, desde que o recurso captado seja integralmente aplicado para deprimir os encargos setoriais e atrasos. O que eu estou querendo dizer com isso é que, do que vamos te ceder àqueles 212, evidentemente há um saldo entre os 300 milhões e os 212, mas, mesmo assim, essa diferença seja aplicada integralmente para a quitação, ou seja, não haja destinação dessa diferença entre 212 e 300 milhões para a utilização outra, seria específico, aí é onde é que está a nossa excepcionalidade, quer dizer, a nossa preocupação com o sistema de contabilização do setor como um todo. Portanto, essa, diante do exposto, diga que consta no processo 48.500.05738-2016-2024, voto por deferir o requerimento administrativo interposto pela Companhia Estadual de Distribuição de Energia Elétrica relativo à flexibilização da aplicação da Resolução Normativa 766-2016, no processo de inserção de direitos emergente e estruturação do Fundo de Investimentos e Direitos Creditórios, FIDIC, condicionado à aplicação integral dos recursos captados no adiplemento dos encargos setoriais que se encontram em pagamentos em atraso. É a proposta de volta. Em discussão. Eu quero também concordar com você de que realmente toda avaliação do desempenho econômico-financeiro da concessionária aponta para uma direção realmente muito preocupante. É importante salientar que a empresa recentemente assinou um contrato auditivo ao contrato que está prorrogando a sua concessão, que tem balizas muito rigorosas, tanto no desempenho operacional como na questão do desempenho econômico-financeiro. Portanto, essa empresa precisa superar essa questão, que não é fácil, é um problema de longa data, mas, enfim, isso é uma responsabilidade da empresa, do seu acionista, que precisa ser resolvida. A gente tem, evidentemente, conhecimento das amarras que tem lá, inclusive, para uma eventual privatização e que o governo do Estado está se esforçando nessa direção, mas, enfim, é uma situação muito crítica, muito preocupante, que precisa ser enfrentada. Agora, também concordo com você que não dar esse, vamos dizer assim, oxigênio mínimo aqui é jogar a empresa para o precipício, porque, de fato, se ela não paga os encargos setoriais, não tem acesso ao processo tarifário, aí acaba sendo uma bola de neve que vai levar para uma situação ainda mais crítica. Essa captação, como é uma troca de dívida, eu acho que justifica, porque nós não estamos autorizando uma ampliação do endividamento, nós estamos autorizando uma captação, e a condicionante que você coloca também concordo, para que seja utilizado exclusivamente e integralmente para quitar as obrigações de encargos setoriais, dado até a repercussão sistêmica que tem essa inadimplência, porque um não pagamento desse encargo implicaria em uma insuficiência de recursos no fundo, e isso, no final das contas, vai rebater em uma maior fixação do valor a ser cobrado pelos consumidores. Então, dos consumidores. Então, eu concordo com você que é uma situação muito excepcional, mas ela se justifica desde que colocado essas condicionantes que você sugere aqui. Então, em votação. Veja, os argumentos colocados pela relatoria, essa preocupação financeira, estão muito mais aderentes a justificar a intervenção da empresa do que afastar um dispositivo da resolução 766, de que nos autos a área fundamenta tecnicamente porque não deve ser afastado. Então, eu quero explorar um pouco mais. Não vi a manifestação formal da procuradoria nos autos também sobre o afastamento de um dispositivo de uma resolução normativa que foi precedida de audiência pública. Então, eu peço vista e irei explorar esse ponto. Então, com as vistas do diretor André, próximo item.